Vamos falar de Cabo Fri. Vamos falar de Cabo Fri. Olha, olha a notícia que eu tenho pra vocês, vocês que não sabem defender prefeito. Deixa eu pegar aqui uma notícia aqui, ó. Olha aqui, né, gente? É, vou falar com vocês aqui. Nós estamos indo longe agora, nós estamos igual a Glóbio. Olha, presta atenção, prefeito de Cabo Fri, também eleito em eleição suplementar, hoje teve uma reunião de gerentes de projetos prioritários que estão sendo desenvolvidos por secretarias da Prefeitura de Cabo Fri. Eles fizeram a segunda apresentação sobre o andamento dos projetos ao prefeito Adriano Moreno e a secretários municipais. Os dez projetos apresentados na última segunda-feira fazem parte de um total de 45 definidos pelas diversas secretarias. Do total, 40 projetos são específicos das pastas e cinco dizem respeito à administração como um todo. participar, além do prefeito Dr. Adriano, o vice-prefeito Felipe Monteiro, secretário de Administração, secretário de Fazenda, secretário de Saúde, secretário e subsecretário de Cultura e, respectivamente, na primeira reunião com o prefeito e os gerentes, em dezembro, foram apresentados 15 projetos. Nessa segunda reunião foi feito um relatório de outros dez que dizem respeito à regularização fundiária, capacitação de recursos, incremento de arrecadação, redução de custos com aluguéis na saúde, comunicação governamental, cultura, dentre outros. Os projetos foram apresentados pelos gerentes, que são servidores lotados nas respectivas secretarias e que compõem o EGP, escritório de gerenciamento de projetos, uma estrutura criada dentro do próprio governo, sem custo extra para a municipalidade. Tanto o prefeito quanto os secretários destacaram a importância do EGP e dos projetos para o alinhamento das ações de governo e integração entre as secretarias. É, Luiz Inácio, enquanto lá, em Cabo Frio, o prefeito cria o EGP e em Teresópolis o prefeito bota pá! Gente, vocês viram? Incremento na arrecadação é o quê? Combater empresário sonegador, ver quem não paga o IPTU certo, né? Cabo Frio, o prefeito foi eleito numa eleição suplementar, tá com um problema sério na cidade, criou um grupo de funcionários para fazer projeto, diminuir aluguel, tudo que a gente, tudo que o gestor aqui prometeu na eleição, o de Cabo Frio deve ter prometido e está cumprindo. Para vocês verem, que o que falta não é dinheiro, falta competência. Né? Doutor Adriano lá, com um grupo de funcionários priorizando o que vai fazer, e aqui, vocês quebrando o carrinho de vocês, mas vocês não queriam um novo? ...